Música Foi realizada no auditório da Fundação Cultural a assinatura de um contrato que firma parcerias para a construção do primeiro conjunto habitacional para atender pessoas da terceira idade. A realização do projeto Vila da Melhor Idade contará com o Fosa Bita, Patronato Municipal e Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. A iniciativa fez atender os mais de 1.200 idosos com mais de 65 anos que estão inscritos no programa habitacional do Fosa Bita. O projeto piloto deve ter início no mês de novembro. Nós queremos fazer uma casa piloto até novembro agora, que será em frente ao centro de convivência do Érico Veríssimo. E aí em novembro terá a Conferência Internacional da Terceira Idade aqui em Foz, onde haverá participação de cerca de 40 países. E aí eles virão para cá, terão conhecimento desse projeto e esse projeto inclusive poderá ser extensivo ao mundo todo. O projeto arquitetônico será proporcionado pela UDC. Já a mão de obra para a construção será oferecida pelo Patronato Municipal. A estimativa é que pelo menos 10 vilas com 15 casas cada uma deverão ser construídas em alguns bairros da cidade. É uma parceria do centro universitário com a prefeitura, assistência social, Foz Habita, centro universitário da terceira idade. Então se procurou abranger parceiros aonde nós vamos junto com os universitários construir a Vila da Melhor Idade. No projeto Vila da Melhor Idade, as moradias serão cedidas em um sistema de comodato. O diferencial também desses conjuntos habitacionais é que irão oferecer atividades e atendimento especial aos idosos. Ela vai funcionar num complexo de casas com acessibilidade, toda ela planejada com acessibilidade, em que essas pessoas da melhor idade, os chamados os vovôs e as vovós, elas terão num raio bem próximo acesso ao serviço público. E o serviço público minimamente na área de enfermagem será disponibilizado a eles, fazendo com que haja uma eficiência, tanto em relação à qualidade de vida desses idosos, da questão da acessibilidade e de terem uma residência com todos os conceitos modernos de acessibilidade, quanto em relação àquele serviço que minimamente essas pessoas da melhor idade precisam. Legenda Adriana Zanotto